Aure o que maltrata Acortando a ligação Sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento e logique Ei, alguém aí tá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papo de mulher Foda-se se ele achar ruim Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papo de mulher Fala uma desculpa, inventa o que quiser Primeira transa depois de mim Fala uma desculpa, inventa o que quiser Acortando a ligação A sua voz tá com eco estranho Parece que tá no banheiro É arrependimento e logique Tem alguém aí Tem alguém aí Tem alguém aí Dá pra escutar Te chamando pra deitar Mas sua vontade é fugir pela tela desse celular Fala uma desculpa, inventa o que quiser Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desceu agora aqueles papo de mulher Fala uma desculpa, inventa o que quiser Fala uma desculpa, inventa o que quiser Diz que desculpa, inventa o que quiser Vai ser comigo tua primeira transa depois de mim Primeira transa depois de mim Eu vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Dou pra ela a balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Dou pra ela a balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Vou ficar até de manhã Só pra arrastar essa novinha Dou pra ela a balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Dou pra ela a balinha Só pra ela sentar com a tchequinha Ela tá toda contente Porque vai brosar na base Se tem piloto de dinheiro porque ela quer sacanagem Vai novinha essa safada, representa aí então Vai novinha essa safada, aproveita de montar Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão Os menor já tá galudo, vai te botar com pressão Senta com a xerequinha por cima dos malvadão E aí